Para todas as mina firmeza, para todos os jantar peste, vai começar mais uma A Barra do Leste. Para todas as mina firmeza, para todos os jantar peste, vai começar mais uma A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste. A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste. A Barra do Leste, vai começar mais uma 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 A Barra do Leste. A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste. A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste, vai começar mais uma A Barra do Leste. É isso família, ae, na hora de quem começou, barulhos e barulhos para o Brené, comportado diferentemente, Júli. Não restam dúvidas, não restam dúvidas. Mas fica em paz, fica em paz, sabe por quê? Tudo que vai, volta. Vocês olham o ponto aí, que essa é a semifinal, quem ganhar vai pra final, parceiro, não vai brincar doido. Tá pesado. Aí, ó, ó, bicho, cê é louco. Ó que vibe linda, geral come on throughout é isso, né? Vem, vem, vem. Aí, ó. Esse é o beat bom, então fica esperto, sabe que você não faz o rap direto. Falou que é de leão, fica esperto. É que a Júlia é a leoa mais forte aqui nessa selva de concreto, então toma. Vem caixando nesse beat. Toma. Cê falou que tá no apetite, só que eu gosto no proceder. Tá no apetite de rimar vazia. Seu hip hop é gourmet pra você. Enquanto não cozinha nada, a rima é uma comida. Cê tá na presepada. Por isso que o verso já consome. A Júlia dá alimento pra plateia, de você morre de fome. Porque não tem isso aqui pra passar. E é por isso que a plateia não vai alimentar. Não é alimento, vou falar. A Júlia que é a leoa. Cê perdeu nessa cadeia alimentar. Cê tá louco. E é por isso que esse é o B. Cê tá louco. Bane agora tá no topo. Você vai perder porque eu tô com o fote do faraó. Vamos ver quem rimar melhor. Porque no final, qual foi a atitude? Idiota, você é carioca. Você não é leoa. Cê é a putre. E também o Bane já consegue. O beat ainda já não vem. No fim, você quer me ganhar com drop. O beat é o leão. Então começa a ruir a mim. E não teve dope. Mas tava tudo bem. Porque agora eu vou te dizer. Isso que é falta. Para. Porque essa mina na verdade é só nala. Eu não entendi. Porque o bicho ainda não conseguiu já dropar. E a culpa já não foi minha. Agora entende. Eu tava no regional. Não me confunda com o novo pleno. Cê é apoio para o pleno. É isso. Barulho. Palmas, 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 palmas. O round não foi mirando em silêncio daquele jeito. Vamos pra votação. Bora. Barulho pra um só e com vontade. Barulho para as imãs de Julie. Diferentemente barulho para as imãs de Brené. É isso. Mas muito barulho para a Brené, família. Viva!